Ó gente, aconteceu uma coisa muito grave com os nossos amigos, nosso querido amigo carioca, foi... Grafinado, foi engrafinado, passaram a coisa, passaram a coisa, Samuel e Jason, por favor, uma declaração sobre o gratino monstro, super... Fala alto, animal. Pessoas, tá ligado? Viver a vida. Gratino. Gratino. Ó, eles pegaram o apoio, pegaram o apoio. Pegaram o apoio. Três caras. Três caras. Carioca. Eu não vou mandar pro YouTube disso, é só pros meus dados pessoais. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer ao seu novo membro? Carioquinha, daqui o dia. Só cair, carioca. Só cair. Carioca foi o que representou, usou camisinha? Engaçado, carioca. Oi? Não, não vai massa, tudo por causa do meu dedo. É, você não está filzando. Amanda? Amanda? Que carinho? Não sei, não sei, não sei, tá revoltado por ter ganhado tantos reais. Para! Eu só digo uma coisa, carioca. O que você quer dizer? Teremos um carioquinha, teremos um melhor de sombra. Eu sei colocar...